Música Itelvina Prateado, represento o Volnei Canônica e o Instituto de Leitura Quindim, autores do projeto Ateliê Aracarii para jovens e crianças em situação de vulnerabilidade. Dançam, cantam, produzem artisticamente, se colocam e sentem-se pertencentes da nossa sociedade. E com esse movimento nós damos luz ao poder transformador da educação e o quanto a nossa educação precisa alcançar a todos. É ser mais acessível, acolhedora e proporcionar igualdade. Eu me chamo Bruce Marlon Costa, eu vim aqui para representar o projeto Tô Ligado, que é uma iniciativa do Sindicato de Servidores de Caxias do Sul. Eu e o Cristiano nós tivemos esse trabalho teórico de pensar um pouquinho como seria a intervenção junto aos servidores, pensando nessa necessidade que surgiu após a pandemia, onde as pessoas passaram por uma condição de isolamento social e houve uma certa exclusão de um setor da sociedade que era os servidores aposentados. Isso foi muito importante para a questão da sociabilidade deles, para a autoestima.